Ninguém me amou assim A ponto de morrer por mim A terra ouviu o Seu clamor Quando espirou lá na cruz E se não fosse assim Eu não estaria aqui Eu sinto paz no meu interior Quem sempre me amou foi Jesus Transformou tudo em mim É o meu libertador Eu Te agradeço, Senhor Jesus Teu sacrifício não foi em mão Fui por mim Eu Te agradeço, meu Deus Te adorarei Até que falte em mim O ar pra respirar Pois sei que és minha vida eterna E se não fosse assim Eu não estaria aqui Eu sinto paz no meu interior Que sempre me amou Foi Jesus Eu sinto paz no meu interior Eu sinto paz no meu interior Vai por mim Vai por mim Eu Te agradeço, meu Deus Eu te agradeço, meu Deus Eu te agradeço, meu Deus Te adorarei Eu te agradeço, meu Deus Eu te agradeço, Senhor Jesus Teu sacrifício não foi em vão, foi por mim Eu Te agradeço, meu Deus Te adorarei até que for de mim O ar pra respirar, pois sei Eu sei que Te adorarei até que for de mim O ar pra respirar, pois sei Que és minha vida eterna O ar pra respirar, pois sei